Panorama, por Trends C. Bem, é importante destacar que o mercado livre já existe há 23 anos. Tudo foi criado a partir de 1995, na reestruturação do setor elétrico, e foi mencionada uma lei, justamente no final de 1994, com a regulamentação em 1995, que após oito anos, o poder concedente iria montar o cronograma de migração desses clientes. Então, imagina que em 1995 mais oito anos, a gente está falando em 2003. E a gente agora está falando em 2023, ainda estamos falando em abertura do mercado livre. Então, o primeiro ponto que eu acho que a regulação teria que trabalhar, logicamente a regulação no nível mais macro, depois desdobrando para as agências reguladoras estaduais, é que a gente deveria ter acelerado esse processo de abertura de mercado. No meu entendimento, a regulação foi muito conservadora. A gente está em todos os países, num ranking de 55 países, a gente está nas últimas posições, num ranking de liberdade energética, ou seja, onde os clientes têm aquela opção de escolha, têm aquela opção de migrar e escolher o seu fornecedor e sua fonte de energia. Então, a regulação talvez tenha demorado demais para fazer isso. Quem foi penalizado foi o cliente, porque os grandes consumidores, as grandes indústrias já estão no mercado livre. E quem está sendo penalizado são os pequenos negócios e as famílias brasileiras, que continuam pagando essa energia mais cara. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que a regulação teria que ajudar na celeridade dessa abertura e, logicamente, em como isso vai beneficiar o cliente final. Um outro ponto que eu destacaria é que a regulação poderia ajudar também na simplificação de alguns processos, porque hoje no mercado livre você vai ter que pagar a parcela da distribuição e a parcela da energia. Vão vir duas faturas. Isso pode confundir o cliente. A unificação dessa fatura, a unificação desse boleto para o cliente final seja algo que a regulação também devesse trabalhar. E, por fim, eu acho que olhando esse momento de abertura e olhando as boas práticas do que já existe em setores semelhantes como telecom ou como previdência privada, a regulação deveria ajudar na portabilidade da conta de luz. Hoje o processo de denúncia de um contrato do mercado cativo para migrar para o mercado livre está na mão da distribuidora. Muitas vezes a distribuidora não tem celeridade em fazer isso aí. Temos que cumprir ainda um contrato de seis a doze meses. Isso penaliza mais uma vez o consumidor que quer buscar a sua liberdade energética. Então, eu destacaria esses três pontos. Desde o início que faltou celeridade, desde uma parte processual que a gente poderia trabalhar na simplificação da medição e do billing do faturamento para o cliente. E, por fim, esse Open Energy, do mesmo jeito que existe o Open Finance no mercado financeiro, onde os dados dos clientes são públicos e que você consiga, portanto, ter esses dados, a distribuidora também tem que começar a disponibilizar esses dados e facilitar a migração. E o regulador, com certeza, tem papel fundamental na implementação desse Open Energy. Ou seja, temos que democratizar os dados dos clientes e isso não ficar no monopólio da distribuidora. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos. Inscreva-se no nosso canal,